O que é estoicismo em uma frase? Perto do fim do governo Eisenhower, o redator de discursos James Homs foi convidado a ajudar o presidente a escrever um breve discurso. Depois de enviar um rascunho, Homs foi chamado ao escritório de Eisenhower para discutir. Assim que entrou na sala, percebeu que Eisenhower tinha um problema com o que ele havia escrito. Qual é o QED deste discurso? Disse Eisenhower, com pouca paciência. Homs estava confuso. QED? Disse ele. O que é isto? Quad era demonstratum. Eisenhower voltou. Você não se lembra da sua geometria? Qual é a base, o resumo de tudo? Em uma frase. Eisenhower era um homem brilhante, mas simples e direto depois de anos no exército. Ele não tinha tempo para rodeios e por isso não aturava divagações ou equívocos. Ele queria que seus discursos tivessem um ponto e queria que todos que trabalhassem com ele conhecessem a mensagem. Esta é uma boa lição para qualquer um quando se trata de comunicação. Não vista as coisas mais do que elas precisam ser. Não faça ed, não distraia, seja franco, diga a verdade, fale claramente. Mas, e se tivéssemos que aplicar o teste de Eisenhower ao próprio estoicismo? Qual é o QED desta filosofia que estamos estudando? Isso é algo para vocês pensarem hoje, como vocês veem o estoicismo. Como é que vocês definem o estoicismo em uma frase. Qual poderia ser essa definição se alguém lhe perguntasse o que você está estudando, o que é o estoicismo? Melhor, não ponderem apenas sobre o que é estoicismo. O que você é? O que define você? O que você representa? Qual é a sua linha de fundo em uma frase? Quanto a nossa definição, um estoico acredita que eles não controlam o mundo ao seu redor, apenas como eles respondem. E que eles devem sempre responder com coragem, temperança, sabedoria e justiça. Um texto de Ryan Holiday. Calma da mente é conexão, intencionalidade, foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização, validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco, e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.